Acabou! Obrigado! Ok, olha! Vamos ver a carinha dele! Vamos ver a carinha dele! Olha pra mim, olha pra mim! Dá um sorriso! Vira, vira, vira! Galera, ficou muito louco! Ficou doido? Olha aí! Ficou sinistra! Ficou doido, velho! Ficou doido, velho! Estava tirando esse defeito aqui, mas ficou doido, velho! Ficou doido, ficou doido! Poxa, vamos lá! Uma perfeição pra morrinha! Ó, já tá a foto mesmo! Eu não paguei ainda! Tá correndo! Demorou! Ficou cobrar, velho! Nossa, já leva! Tira a foto, tira a foto!